E aí galerinha, beleza? Galerinha, vou fazer um vídeo pra vocês aqui hoje que eu considero esse vídeo aqui indispensável pra quem tem ventilador e hoje praticamente 100% das pessoas tem ventilador em casa e não sabe como lubrificar, tá galera? Como está jogando o óleo no ventilador que eles falam. Lembrando que esse vídeo aqui ele é um vídeo pra quem tem ventilador que não seja de rolamento, tá galera? Se for rolamento vocês não botem óleo, tá? Se for rolamento vocês tem que colocar graxa. Que óleo que eu uso? Isso aqui é o óleo de motor de carro, tá galera? Lembrando que porque o óleo de motor de carro ele é um pouquinho mais grosso e ele é próprio pra temperatura, ele não, como eu posso dizer, ele não evapora mais rápido, esses óleos de máquina aí não estão com nada, ele é muito líquido, ele é muito ralo, você botou ele evapora rapidinho e eu boto óleo de carro, por quê? Óleo de motor de carro, por quê? Porque ele é um pouquinho mais grosso e galera, esse aqui ele é o semissintético, tá? Se você puder comprar um semissintético é melhor ou arruma com alguém aí, tão pouquinho, tá galera? Aí você arruma aí um semissintético, não bota o mineral não, tá bom? Mas se tiver também não tem problema não, pode usar o mineral também, mas vamos lá Eu vou começar desde o início, por quê? Porque tem muita gente que não sabe como desmontar, beleza? Tô fazendo no chão mesmo, vídeo no chão, porque o meu local onde eu faço as minhas gravações é do lado de fora e hoje tá um barulhão insuportável lá fora também, tá? Eu vou abaixar e levantar a câmera de acordo aqui, beleza? Na frente do ventilador aqui ó, na parte da frente, o que vocês vão fazer? Esse aqui você vai só destravando, você vai puxando aqui e ele vai destravando, ó Só jogando pra cima, certo? Ele vai destravando, já dei meio que uma adiantada Mas ele é assim ó, encaixou, tá vendo? Aí você faz com todos, você vai tirar ele fora Tirou ele fora, beleza? Vai tá a parte da hélice aí Esse ventilador aqui são quatro pás, beleza? São quatro pazinhas Eu uso, galera, por que eu tô fazendo com alicate? Porque o alicate praticamente todo mundo tem em casa E essa chavezinha aqui, que é a chavezinha 8, no meu ventilador aqui é 8 É mais complicado a pessoa ter Então, um alicatezinho, sentido, deixa eu me recordar aqui Você vai pegar ele de frente, certo? Ele de frente E vai rodar no sentido horário Sentido horário, beleza? Ó Sentido horário, que é pra cá É o sentido do relógio normal Gira Tira a porca, beleza? Tirou a porquinha, caiu aqui, tira a roelinha Esse aqui, galera, ele já tá um pouquinho mais solto Porque eu já fiz a limpeza, já fiz mais ou menos uma lubrificação E eu vou fazer do jeito que tem que ser, vamos lá Você vai tirar, você vai segurar a parte de trás E apoiar o dedo na tela Aí você vai puxar pra frente, ó Simples, tá vendo? Só que esse aqui já tava mais fácil, tá? Ele é um pouquinho duro, aí você bota ele daqui atrás e dá uma forçada Tirou, beleza, vai tá isso aí Galera, eu fiz a limpeza, não vou mentir pra vocês Eu fiz a limpeza pra fazer o vídeo e tal Mas isso aqui costuma ficar bem sujo Você limpa, passa um pano ou um pincel aí Limpou, show de bola Vamos lá, as primeiras duas gotas, galera Primeiras duas gotinhas vai ser nesse eixo aqui, ó Como assim? Eu inclino ele, dou inclinada e dou duas gotinhas Que óleo que eu uso? Óleo de motor de carro Esse aqui é o semissintético, se não me falha a memória Acho que é 15, 40... Não, eu não me recordo, tá? Mas se você tiver dúvida, vocês perguntam aí que eu olho lá pra vocês, beleza? Óleo de motor de carro Vamos lá Duas gotinhas é mais do que o suficiente Deixa eu botar bem perto aqui Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom Aí O eixo Aí você vem aqui, duas gotinhas Simples demais, ó Uma Duas Só isso Duas gotinhas Ele vai lá pra dentro Ele já foi lá pra dentro Você vai dar uma puxadinha pra cima e pra baixo assim, ó Que ele tem uma folguinha Ele vai rodar Mais livre aí Deixa aí uns Uns 3, 4, 5 segundos Que ele vai descer no óleo devagarzinho Já foi Beleza? Até aqui tudo bem Agora, galera A parte de trás Essa parte aqui É a parte um pouquinho mais chata Essa parte aqui Ela é bem chata mesmo Como essa manutenção aqui Ela é dada de 2 em 2 meses De 3 em 3 meses Ela é necessária Então eu aconselho a vocês estarem fazendo Deixa eu voltar aqui agora Beleza? E a parte de trás Você vai tirar isso aqui, ó Essa parte aqui Essa parte de trás aqui é o seguinte Primeiro você tira esse pino Esse meu aqui Tem uns que são parafusados Isso aqui, ó Tem uns que tem uma porquinha Perdão Uma chave Philips Você tira ela Ela puxa Esse aqui é só encaixado E eu vou Puxei, beleza? Ela é só encaixado Galera, eu vou lá pegar a Philips Que eu vou precisar da Philips Espera aí só um segundo Voltando aqui, galera Com a chave Philips Para quem não sabe Philips é essa que tem Essa é tipo uma estrelinha na ponta Fenda é aquela reta E a Philips é o xizinho Beleza? Não vai dar para ver não Porque está meio escuro Mas vamos lá Esse detalhe aqui Que vocês tem Tem que aprender Para tirar esse copinho aqui Está vendo? Um Só que esse aqui Ele está baixo Porque eu não botei Porque ele já está Meio que desmontado Então são Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Você vai chegar para baixo Esse pino aqui, ó Você vai jogar para baixo Deixa eu mostrar melhor aqui, ó Só jogar para baixo, ó Ele vai e passa Esse aqui é a mesma coisa, ó Passa E aqui é a mesma coisa Joga daqui Para baixo Daqui para baixo E a parte de trás Soltou Ela fica assim Ela fica assim Ela vai e solta Galera, essa aqui É a parte mais delicada A parte mais chata Lembrando, galera Tem que ser feito Por quê? Porque pode estragar o rotor Beleza? Deixa eu dar uma baixada aqui Pode estragar o rotor Ele sem lubrificar Ele pode vir a queimar Ele pode travar e queimar Isso não é o intuito Do vídeo aí Eu quero passar O vídeo mais detalhado Para vocês aí Deixa eu dar um Um foco Beleza Aqui Os parafusos Que vocês vão tirar É esse daqui Esse daqui Esse celular Ele está muito ruim Para focar Aí focou Esse daqui Esse parafuso Philips Aqui Tirar ele Certo? Beleza? Esse aqui saiu E esse aqui Que segura O capacitor Beleza? São dois Aí você vai tirar Aqui também Como eu falei Ele já está Meio folgadinho Tá, galera? Porque já está Meio que adiantado Tirou Essa chave aqui É muito boa Porque ela é Imantada Aí você tira aqui Esse plástico Aqui você vai tirar Galera Deixa esse daqui Você vai puxar Só o plástico preto Segura esse aqui Aí você puxa Esse preto Para cima Beleza? O branco Vai ficar lá Show? Se vocês quiserem Se caso Vocês Vê que o de vocês Está sem graxa Aqui dentro Ele está sem graxa Aqui está até lubrificadinho Tá bom Você bota um pouquinho De graxa aqui Não tem problema não Pode botar tranquilo E onde vocês Vão colocar Deixa eu abaixar Aqui agora Para precisar Onde vocês Vão colocar A gotinha de óleo Deixa eu focar Vocês vão colocar A gotinha de óleo Bem aqui Nesse lugar aqui Por que ali? Porque aqui Aquele lugar ali É a parte Que vai Como se fosse O lado de cá Está vendo? Tem o lado de cá Que é onde roda O eixo Está vendo? O eixo roda ali E ao contrário Eu vou tentar Rodar por lá Olha lá Está vendo? Que é a parte Onde vai ficar Em contato ali Com o eixo Está vendo? Subir Descer Subir Descer Está vendo? Você vai botar Duas gotas ali também Deixa eu botar aqui Para vocês Ver como é que faz também Duas gotinhas Inclina Dá uma inclinada nele Galera Se eu filmar aqui Não vai dar para fazer não Mas são duas gotas aqui Deixa eu voltar ele Para cima Aí eu consigo fazer o que eu quero Olha lá Inclinado Aí você vem aqui Deixa eu tentar tirar da frente Olha lá Um, dois Só Duas gotinhas Uma Duas Foi Aqui Aqui Duas gotinhas Joga para cima e para baixo Pega o eixo lá embaixo Joga ele para cima e para baixo Para o óleo descer E pronto Está lubrificado Olha Ele está soltinho 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 Tá galera Galera não mexe nisso aqui Não mexe nesse negócio branco Enquanto você estiver Fazendo a sua lubrificação Porque aqui dentro tem uma mola Tem uma esferinha Que é muito chato de mexer Por isso que eu falei Não mexe nisso aqui não Deixa quietinho Se acontecer Vocês me perguntam O que aconteceu? A molinha voou A esferinha voou O que eu faço aqui agora? Mas eu tenho certeza Que não vai acontecer com vocês não Beleza? É isso aí Simples demais Duas gotinhas lá E duas gotinhas lá de cá Pega a tampinha de novo Se precisar Você bota a graxa Pega a tampinha de novo Fecha aqui Deixa eu voltar Com o telefone Beleza? Aí você pega O parafuso de cá Deixa eu pegar a filha Para isso aqui logo Para ajudar Como é tudo Gravado assim galera Ele meio que dá Tipo que uma Uma dificuldade Mas Quando você não está gravando É mais rápido Mas foi Show de bola Botou aqui Aperta Não precisa de apertar Até sair sangue Tá? Botou aqui em cima Estou fazendo desde o zero Tá galera? Porque muita gente não sabe Não tem a mínima ideia Como que faz isso aqui E ultimamente Como vocês estão usando Bastante ventilador Mesmo se ele não estiver agarrando É bom estar fazendo Essa manutenção aí Beleza? Aí deixa eu voltar aqui Então são Dois parafusos Que é o parafuso Esse aqui E o que segura o capacitor Deixa eu focar Aí É esse aqui E esse daqui Apertou Agora você pode mexer Tá vendo que é o Esse aqui é o negócio Que gira Que faz ele rodar Para o lado Para o outro E parado Beleza? É assim que funciona Vamos Montar Agora Deixa ele focar Beleza? O que você vai fazer? Simples demais Você viu que apertou? Não precisa de apertar Para sair sangue Tá galera? Encostou aqui Encostou aqui Beleza? Encostou o capacitor certinho Pega a tampinha aqui Só encaixa Na hora que você encaixar Ela vai estalar Ó Estalou Já está encaixada Pega o pininho de novo Encaixa Está encaixado A hélice galera A hélice é o seguinte Eu acho que provavelmente Todos os ventiladores Devem ter Tem meio que uma travinha Ele é uma travinha Que ela entra nesse Nessa fenda aqui Tá vendo? Essa fenda aqui Essa 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 travinha aqui Ela tem que entrar aqui dentro Vocês posicionam ela aqui Certo? Bota isso aqui na mesma direção E vem reto com ela Isso é encaixar Agora que ela encaixar Ó Não foi não Foi Agora foi Está vendo? Ela vai certinho Ela vaza aqui do outro lado Está vendo? Ela vazou aqui do outro lado Aí você vem com Deixa eu achar aqui Está aqui A arruela e a porca Você coloca a arruelinha Beleza? Coloca a porquinha Sentido anti-horário Agora é sentido anti-horário E vocês vão ter que dar uma apertadinha aí Tá galera? Pode dar uma apertadinha legal aí Para não soltar essa hélice aí Ó Só Gerar em sentido Anti-horário Sentiu que travou? Dá Mais uma ajustada Sentiu? Opa Travou Travou Certinho Olha como é que o ventilador Agora está mais Apesar que eu não tinha feito Antes ou depois Né galera? Mas ele está soltinho Beleza? Essa arruelinha aqui Não tem problema Você botar De um jeito ou de outro Ela vai ficar Assim mesmo Certo? Deixa eu voltar aqui agora E A parte de cima aqui O que você vai fazer? Simples 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 Você vai só ir Encaixando Botou Ó Está encaixando Encaixou todos Está pronto O seu ventilador aí A lubrificação Do seu ventilador Beleza? Não vou ligar Na tomada aqui agora Porque ele está Bastante longe A tomada Onde eu estou aqui Ela está bem longe Mas é isso aí Galerinha É Se tiver qualquer dúvida Tenha vontade De perguntar aí É O óleo Ou a ferramenta Se dá para fazer De outro jeito Se eu posso Se você pode usar Galera Qualquer dúvida Que você tiver Fica à vontade Para perguntar Eu vou estar aí Para responder Beleza? É isso aí Eu espero que eu tenha ajudado Como eu sempre falo Nos meus vídeos Sinta o dedo no like Para dar aquela moral Que ajuda bastante Espero que eu tenha ajudado Espero que goste E valeu!